Richardson, imagino que a sensação seja de frustração. É claro, saímos de fora das maiores competições de clubes, mas a gente não pode jogar assim precisando de um gol. Acho que tinha que colocar o time para frente, principalmente no segundo tempo. E é isso, agora não tem muito o que falar também, não é achar culpado. Agora o que restou para nós é só a Premier League mesmo. Não tem muito o que falar, treinar amanhã cedo e ir para o próximo jogo no Norte Flores. Tem certeza que você queria ter entrado mais cedo ou ter começado como titular? Enfim, falta sequência para você no time titular nessa temporada? Foi o que eu não entendi também. Vinha bem, vinha numa sequência boa. Eu tinha duas vitórias contra o Weston e contra o Chelsea e de repente me colocou no banco. Contra o Owls me colocou cinco minutos, eu perguntei por que eles não me falaram nada. E ontem eles pediram para me fazer um teste lá na academia, falou que se estivesse bom ia para o jogo e chegou na hora do jogo e me colocou no banco. Então, são coisas que não dá para entender. Não fala contigo, não explica o porquê? Não, não falou, não chegou, não falou nada. Vamos ver o que ele vai falar aí amanhã, mas aqui também não tem nenhum bobo. Sou profissional, trabalho também todo dia e quero jogar, velho. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada está, desculpa a palavra, mas está sendo uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco de lesão também, mas quando eu entro dentro de campo eu dou minha vida. Vinha de dois jogos bem, querendo ou não, dois jogos bem, principalmente contra o Chelsea, onde joguei os 90 minutos e ganhei uma partida. Então, acho que é isso, não tem muito o que falar não. Acho que deveria ter jogado e agora não tenho que ficar chorando também não. E para finalizar, como é que você, enfim, foca para esse fim de temporada, se diz uma temporada que é frustrante até aqui? Ah, falta mais ou menos 20 jogos, quase 20 jogos, sei lá, 18, 13, né? Então, é focar nesses jogos aí, fazer o máximo de gols possível, porque o clube pagou caro por mim e até agora não correspondi dentro de campo. Claro que as lesões me atrapalharam um pouco, faltou minutos também para me colocar para jogar, mas agora é ir para casa, descansar, amanhã tem treino cedo e vamos ver se ele me coloca de título lá no próximo jogo. Obrigado, Charles. Obrigado. 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 Obrigado.